Ah, 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 ah Ah, ah Estamos de volta, galera, do DB21 aqui pra vocês Grandes bosta, eu sei Mas é o seguinte, tô voltando com o canal Eu e meu queridíssimo Cueca, velho Quem lembra do Cueca, mítico nesse canal Que era o canal dos irmãos Pelo Logo Games Pra eles faziam os vídeos juntos Quem sabe a gente volte até a fazer alguma brincadeira junto Porque eu tô participando com eles lá no canal deles toda semana Num vídeo também, numa live que a gente faz Mas é o seguinte, eu venho aqui pra falar pra vocês Que esse canal vai ficar dedicado pra notícia De jogo, de filme, tipo assim Mas coisa rápida, vídeos rápidos, curtos Saiu alguma coisa interessante Game Pass, pá, tá aqui Jogos não sei o que, jogos da PSN Tô aqui, time da semana não fica, tá aqui Vai sair tá o jogo, o que você acha, Duda, vale a pena, não vale, não sei o que Então galera, eu espero que vocês, porra, curtam essa ideia Compre esse barato aqui, vem participar com a gente Eu vou tá lendo sempre comentários Já tá respondendo, levantando questões, debate E quem sabe fazer uma live com a galera Assim pra debater algum tema Então, esse é o novo formato do canal Eu espero que vocês curtam Tamo junto aí com o meu querido Cuequinha aqui Valeu galera Então vem, que é nóis Beijão Já se inscreve aí de novo Deixa aquele foto, faz o que vocês quiserem aí Mas segue aqui nós Tamo junto Segue a gente lá no Instagram Tá aqui na tela o do Cueca Aqui tá o meu É? É Tchau 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 Tchau